É, a Copa América, assim, ela é a terceira divisão, né, cara? A Copa América, ela foi feita de qualquer jeito. É claro que a final, um jogo Brasil-Argentina, é maior do que a Copa América. Pô, mas tu pega a Copa América agora, eram dois grupos de cinco, classificava os quatro primeiros. Eles só erraram no fazer repescagem nos dois que sobraram. É, eu acho que tinha que ter feito repescagem. Os quatro classificados e o melhor quinto. Isso, ou então, André, o quinto enfrentava o quinto, quem ganhasse ia pra semifinal. E jogo de ida e volta. Isso, entendeu? Jogo de volta, dois jogos. Pô, a Copa América, assim, cara. Mas assim, o Ricardinho, ó, eu entendo o que você tá dizendo e por que que eu acho que essa frase, ela tem um valor bem interessante. Ela é falsa, ela é bem falsa, bem falsa. Por quê? Pelos adversários. É isso. Pelos adversários. Calma. Você vai... É isso o quê? Você vai concordar comigo, aí tu vai se estupiar. Não, porque você vai falar que os adversários da Europa são mais difíceis. Não. Você é um cara inteligente. Não, não. Não? Os adversários que Portugal enfrentou pra ganhar a Euro 2016 foram os seguintes, Ricardinho. Ah. E aí eu bolei, eu quero que você me diga depois. Você vai lendo um por um, eu vou falar como é que eles iriam na Copa América aqui. Vai lá. Então vamos lá. E eu vou dar os adversários e os resultados. Vai. Portugal 1, Islândia 1. Islândia... Aquela Islândia se classificaria pra semifinal dessa... dessa Copa América de hoje. Aquela Islândia era boa. Vai. Portugal 0, Áustria 0. É, a Áustria jogaria a repescagem aqui. Portugal 3, Hungria 3. Hungria se classificaria na Copa América. Esse jogo aí, o Datena quase teve um ataque do coração. Por causa de quê? Por causa de quê? E ele tava narrando. Ele torce muito pra Portugal, né? É igual o Fábio. Vai. Mata, mata. Oitavas de final, né? Uma fase que não tem aqui. Oitavas de final. Na prorrogação, Portugal bateu a Croácia. Croácia? Aqui, estaria na semifinal. Vai. Que dois anos depois... Continua que você tá se dando mal até agora. Eu tô me dando mal? Que dois anos depois... Dois anos... É, porque assim, você também não leva em consideração, então, que a sua... Que a sua Croácia enfrentaria a Islândia, né? Assim... Porque uma vai ter que cair, mano. Senão todo mundo vai pra semifinal. Se você tá trazendo aniversário, eu tô dizendo onde ia aqui. Continua que você tá se dando mal. É porque assim, aqui a Colômbia não foi pra semifinal. Ou quer dizer, a... Como não foi? A Uruguai não foi pra semifinal. Porque a Uruguai é uma porcaria. O Ligio, aqui... Aqui vai ter que ter um intruso na semifinal, pelo menos. Não, não. Tem Brasil, Argentina e dois perebas que vão chegar. Polônia nas quartas de final. Polônia nas quartas de final. E Gales na semifinal. E Gales na semifinal. Eu tenho dúvida. Gales eu já tenho dúvida. Porque tem o jogador de golfe lá. E na decisão foi contra quem? Foi contra a França. Mas aí, eu vou trazer a trajetória da Argentina rapidinho aqui, ó. Vai. Chile. Chile. Não. Se o Chile não for do nível da Islândia... Não é. Não é. Daquela Islândia não é. Pô, pelo amor de Deus. Então vai. Uruguai. Isso aí, meu filho. É o mesmo nível da Turquia. Vai. 1x0 no Uruguai. É. 1x0 no Uruguai. 1x0 no Paraguai. Nossa. Paraguai? É. O principal jogador do Paraguai chama Ângel Romero, pra você ter uma ideia. Vai. E 4x1 na Bolívia. A Bolívia aí você pega... Bolívia. A Bolívia é pior de todas. Pior de todas. E aí, nas quartas, pelo quem? Pelo Equador, nas quartas de final. Fica-feira. O Equador joga a Liga C lá na Europa. Vai. Mas ali tem seleção que joga a Liga C também, cara. Vai. É. Equador, Colômbia e pegando o Brasil no Maracanã. E só teve dificuldade com a Colômbia. Com mais ninguém. Cara, eu não consigo enxergar essa disparidade toda que você enxergou na trajetória das duas seleções. De verdade. Falando na moral. Tá, eu respeito você. Você é um cara que conhece futebol, mas pra mim a diferença é muito grande. E outra coisa. Portugal. Portugal tinha uma pressão ainda maior do que a Argentina. Porque, bem ou mal, mal ou bem, a Argentina já tem duas Copas do Mundo. As duas meio garfadas, pra não falar na mão grande, né? Que as duas foram na mão grande, né? Tanto 78 como 86. E quem acha que eu tô viajando, é só parar, tirar dois dias pra assistir todos os jogos. Vocês vão ver. Inclusive, na Copa de 78, precisariam arrumar um 6x1 ou 6x0 pra se classificar, né? Senão não iriam nem a final dentro de casa. Ricardo, o caminho que Portugal pegou até a final é muito tranquilo. Ele talvez não exemplifique o que é a dificuldade de Maiuro. Porque, assim, é muito tranquilo. Se você pegar a Polônia nas quartas, Galhos na semifinal, você tá de brincadeira comigo. A semifinal com Galhos... Você tá de brincadeira comigo. Se você passa da Colômbia e do Equador, e se isso não tiver o mesmo valor, pô, pelo amor de Deus. A Polônia vem aqui e faz jogo duro com a Argentina e com o Brasil. Não sei se hoje, mas essa aí fazia. Então é o seguinte. Então a pressão era maior em cima do Cristiano. Gente, Colômbia... A Polônia foi eliminada num grupo que tinha Senegal e Colômbia, pô. Ah, mas aí foi Zebra, Vitão. Ah, Zebra? Zebra perdão nos pênaltis pra Inglaterra lá na Copa do Mundo. Mas, gente, essa Colômbia que vocês estão vendo aí já acabou também. Essa Colômbia de hoje é muito fraca. O Uruguai de hoje é muito fraco. Ah, como a Polônia tá só piorando, como a Croácia tá só piorando. E tem outras partes. Você falou aqui que a pressão... Aí eu vou querer debater esse tema aqui. Você falou que a pressão era maior em Portugal do que na Argentina? Mas nunca. Portugal ganhou o quê? Nunca. Já ganhou o quê até então? Mas não importa. Portugal nunca teve a tradição de ganhar. A Argentina ficar sem vencer o título desde 93, pra mim tem muito mais pressão em cima dessa Argentina do que tinha em cima de Portugal da Argentina. Você tem na sua seleção o segundo maior jogador da história. Como é que você não vai ter pressão, cara? Como ele tem a pressão aqui, o espanholzinho. Assim, se ganhar a Copa América, ótimo. Pro Mestre, porque ele vai poder bater no peito e falar. Ganhei três títulos com a seleção argentina. Duas medalhas de ouro olímpica. Mas aí não é a principal. E a Copa América. Legal. Não, ele só tem uma. Hã? Ele só tem uma medalha de ouro. 2004 ele não tá. Você não jogou? 2004 não. Só 2008. Então, uma medalha. Desculpe. Uma medalha de ouro. Legal. Maravilha. Bom pra ele. Mas comparar a trajetória do Cristiano na seleção portuguesa com a do Messi na seleção da Argentina, pra mim não dá pé. É, não foi nem isso. Não foi nem essa a comparação. Então, eu tenho a convicção também de que a pressão pra Argentina é muito maior do que pra Portugal. Portugal não vencer. Eles iam voltar pra casa, se chegando na semifinal, como herói. Até numa semifinal de euro. A Argentina volta pra casa perdendo a final no Maracanã, tomando porrada. Mas já tá acostumado a voltar pra casa, sim. Pra eles virou rotina. Eu acho que a pressão pra Argentina é maior do que era pra Portugal. Ah, bom. Eu concordo com você. Respeito a tua opinião. Mas a Argentina não ganha nada desde 1983. Não, 93, né? Ah, pode ser 83 também. Se não tivesse ganhado nada, era melhor ainda. Não ganha desde 93 e a pressão é muito grande. Antes do Vitor falar, não sei o que o André acha desse ponto de vista de pressão. É porque, assim, eu acho que todo esse componente, ele é muito forte. Da pressão que vive a Argentina pra conquistar um título desde 93. E a pressão que vivia Portugal pra conquistar um título que nunca tinha conquistado como uma seleção. Eu acho que a pressão da Argentina é maior, cara. Aqui a gente tem uma cultura que ela não aceita uma boa campanha. Você acha que o Messi é mais pressionado do que o Portugal, então? Portugal, por exemplo, o que aconteceu com Portugal lá, na Euro que eles jogam em casa e que eles perdem pra Grécia, aqui estaria todo mundo sendo crucificado. E eles fizeram uma Eurocopa que, pô, resgatou o orgulho e tal. Se aqui você faz uma baita Copa América, chega na final e perde, é um fracasso.